Pessoal, foi encontrado pela Guarda Municipal de Potirendaba o corpo do autônomo de 49 anos, que estava desaparecido havia 11 dias depois de sair transtornado com a namorada em uma área rural da cidade. Melissa Alcântara está acompanhando essa história desde o comecinho e traz detalhes atualizados para a gente agora. Quais são os próximos passos da investigação, Mel? Bom dia. Oi, Casa Grande, bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, o corpo já foi encaminhado para o IML e a Polícia Civil aguarda agora o laudo que vai determinar qual foi a causa da morte. Isso porque o corpo foi encontrado já com muitos sinais de deterioração. Não era possível visivelmente identificar se tinham lesões, se tinham sinais de agressão. E a polícia trabalha então com todas as possibilidades, inclusive com a possibilidade de homicídio. Por isso, só a partir do laudo da perícia feita lá no IML é que a polícia vai saber qual foi a causa da morte, vai conseguir determinar a causa da morte e aí afastar uma outra possibilidade. Por conta de levar todas as possibilidades em conta, a polícia já prendeu também o celular da namorada da vítima. Isso porque foi ela a última pessoa a encontrá-la com vida. Então esse celular também vai passar por uma perícia. E o que a namorada contou para a polícia é que no dia em que ele desapareceu, ele passou na casa dela, a obrigou a entrar na caminhonete e ele estava completamente transtornado, completamente fora de si e ele tomou um rumo, sentido ali, à área rural por uma estrada de terra. Ela disse que a todo tempo ele fazia ameaças, dizia que ia tirar a vida dela, depois tirar a própria vida. Em um dado momento ele estacionou o veículo, os dois saíram, começaram ali uma discussão. Ela contou que teria sido agredida, inclusive por ele. Em um dado momento, ali naquela confusão, ele se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça e perdeu os sentidos. Ela contou que saiu então dali, foi procurar ajuda e daquele momento em diante, esse homem não foi mais encontrado. Teve um grande trabalho ali de buscas pelo corpo de bombeiros, pela polícia civil, inclusive com cães farejadores, mas só agora um fazendeiro que ali da região estava fazendo um trabalho de passar veneno na propriedade, acabou vendo esse corpo e acionou a polícia então. Vai precisar de todos esses exames, toda essa perícia, para só então a polícia dar sequência ao trabalho de investigação. Casa Grande. Beleza, Mel, vamos monitorar e vamos atualizando essa história. Obrigado, viu, pelas informações.